Quase quatro horas aqui na Rádio Bandeirantes, agora é o horário dele, Milton Neves chegando aqui na Rádio Bandeirantes. Fala Milton, tudo bem? Boa tarde pra você. Tudo bem, Maju. Tudo certo com você. Mais uma vez, fale teu nome inteiro que é lindo. Maju Arruda Leite. Então, tá vendo? E a Aline, não veio hoje? Opa, a Aline tá aqui. Ah, tá. Ô Aline, boa tarde pra você, viu? Oi Milton, tudo bem? Boa tarde. Agora, você que escala, turma aí, esse rapaz, o Mendo, ele tá de folga de novo? Não, o Ronald Gimenez, ele tá na produção da chefia de manhã. E a Maju substituiu aqui lindamente no Bandeirantes Acontece. O Ronald Gimenez tá madrugando, chegando aqui seis horas da manhã. Maju é melhor do que o nosso amigo aí, Ronald Gimenez. O campeão, aquele troglodita lá de Uberaba é a mesma coisa. O que ele folga é uma coisa impressionante. Como é que foi o terceiro tempo ontem na televisão? Foi bom? Foi bom, foi bom. Fizemos um bom programa. Edinho tava lá, né? Ah, o Edinho, rapaz. É claro que todo mundo sabe, mas o tempo passou, o São Pelé foi pro céu, entendeu? Mas a voz do Edinho é igualzinha do pai. É verdade. Impressionante. Ele é um cara classudo, muito educado. Ele o G é mãe dele, né? Porque a Rose Choube do nascimento, primeira mulher do Pelé, esposa. E ela é a mãe do Edinho. E ela teve propostas, aí, Dan, muitas, pra escrever livro, pra fazer um documentário. Ela nananina não. Porque ela é muito correta. O que aconteceu entre mim e o Pelé, fica entre nós. Não tem que contar pra ninguém. Eu achei lindo isso, viu, Zaidan? Corretíssimo, corretíssimo. E eu gostei muito quando ele falou, olha, na verdade, o que a gente tem registrado em imagem é 30% do que ele fez. 30%. E você viu quando eu falei pra ele que o Pelé... Eu que inventei isso, entendeu? O Zaidan é o Pelé de qualquer assunto. Entendeu? Milton Neves é o Pelé da memória e do prognóstico. Você acertou o Botafogo. O placar, inclusive. Não, e falei numa outra chutada pra frente, só que não acharam. Eu falei que ia ser 1x0 o gol de Tiquim. Tiquim. Bom, Tiquim é uma bola caçapa cantada, né? Porque o homem é artilheiro do campeonato, tá com 9 gols. Olha aqui, ó, tô decepcionado com você. Eu também. Sabe por quê, cara? Você tá tergiversando demais. A Maju é palestrina, viu? Ah, Maju. Maju tem um nome... Ah, quando eu tiver mais uma neta, vou pôr o teu nome inteirinho, viu, Maju? Que o nome bonito, viu? Que bonito, viu? Mas meu nome é Maria Júlia, viu, Milton? Mas... Maria Júlia. Como se fosse Maju, porque ninguém me chama de Maria Júlia mais. Não, inteirinho, vai o teu nome. Vamos ver. Maria Júlia Rocha de Arruda Leite. Nome grande. Nome nobre, hein? Ah, louco. Isso aí é nome de rainha, né? É nome de... Ai, meu pai tá ouvindo e ele vai adorar, viu? Aline. Descendente de Pedro II. Aline Cordaro, já ouvi você ou eu tô enganado, hein? Boa tarde, Aline. Oi, Milton. Te dei oi agora. Pô, Milton. Pô. Então. Pô, mas eu gosto de ouvir a voz dela. O pai da Maju tá ouvindo. Portanto, capricha aí, hein? Como é que chama tua mãe, Maju? É nome da minha mãe um pouquinho mais difícil, Milton. É Joelita. Ah, lá em Juruáia, entre Muzambinho e Guaspeta, tem um colega minha de classe chamada Joelita. Ah, é? Nossa, existe outro nome igual? Só vocês duas no mundo. Só são essas duas. É a mãe dela, a mãe da Maju. A mãe da minha mãe. E o pai? Meu pai é Francisco. Francisco de Arruda Leite. Pô, nome do meu filho mais velho. Ah, tá vendo? Nome bonito, Zaidan. Mas você, você garante que ele tá ouvindo? Garanto, opa. Então, põe. O filho tá te vigiando, viu, caboclo? Viu? Fale o nome dele de novo. Francisco de Arruda Leite. Vendo? Que nome bonito. Já falei cinco vezes, mas eu não vou ficar aqui. Ô, Zaidan, o negócio é o seguinte. Eu tô profundamente decepcionado com você. De novo? Porque uma colega minha que mora aí na tua terra, a Taísa Salomão, e ela ganhou o título de cidadã de Uberaba. Nós conversamos sobre isso ontem. Não, o senhor fugiu do assunto. Não, nós conversamos sobre isso ontem. Ficamos todos felizes aqui com a condecoração, a Taísa. E ela é neta do Zé Salomão, entendeu? E filho do... Ah, esqueci. Michel Salomão, entendeu? E ele tinha uma... O Zé Salomão, o pai de todo mundo lá, ele tinha uma loja de vender coisas de frio. Porque Muzambia é muito fria, né? E eu tinha só uma camisinha aí e tal, não sei o quê. Aí um dia minha tia foi lá, falou com o Zé Salomão em longas prestações. Aí ele vendeu uma... Como é que a gente chama mesmo no interior? Não é jaqueta? Japona. Japona. Pô, mas eu fiquei quentinho, viu? Nunca vou esquecer, viu, Zaidan? Ah, e Muzambia é alto, né? É alto. Lugar alto. É mais frio. Por isso que todo Muzambiense atinge os píncaros da glória. Mas o Milton Neves, dos paulistas, só o Bragantino ganhou, ganhou do Goiás 2x0, mas o Corinthians perdeu para o Atlético Paranaense, São Paulo perdeu para o Cruzeiro, o Palmeiras perdeu para o Botafogo e o Santos perdeu mais uma, perdeu para o Flamengo 3x2, né? Mas eu quero saber do Milton Neves falando quanto ia ser o jogo. O placar do jogo, 5 minutos, já na jornada esportiva, não. Quando terminou o nosso glorioso Domingão do Milton. Domingo esportivo. É, o Domingo esportivo da Bandeirantes. Aí, o que eu falei? Você tem aí, Maju? Tá aqui na mão. Olha pra você ver. É, Municius Kiavelli. 2x1, Palmeiras. Pra mim vai ser 1x0 pro Botafogo. Eu sei do resultado, porque eu joguei bola. Entendeu? Você era o Newton Santos das alterosas, né? Não, não, bota de novo, porque eu fico impressionado com o meu saber, o meu saber futebolístico. Fiquei impressionada também, mais uma vez. Hein, Municius Kiavelli? 2x1, Palmeiras. Pra mim vai ser 1x0 pro Botafogo. Eu sei do resultado, porque eu joguei bola. Entendeu? Você era o Newton Santos das alterosas, né? O Newton Santos até que não era ruim, viu? Não era ruim. Morou em Uberaba. Morou em Uberaba um tempo. Teve uma época que tínhamos aqui, Djalma Santos e Newton Santos. Olha que honra. Que glória, hein, rapaz? Sério, né? E ontem só você e o Manuel acertaram o vencedor. Você acertou o placar. E mais tarde eu falei gol de Tiquinho. Sério? Tiquinho, Tiquinho. Então foi com você, ao vivo. Mas o Botafogo agora tá com grande risco. Porque o Alnácer, lá do Cristiano Ronaldo, fez uma proposta muito boa pro Castro. Treinador português, Luiz Castro. Ah, não quer mais o do Palmeiras? Não, eles querem o Luiz Castro. E ele ainda não disse se vai ou não. Se ele for, é um problema. Porque imagina, ser líder do campeonato. Ainda não acabou o primeiro turno e perde o técnico? Vamos ver o que ele vai decidir, né? E aí o time para de ganhar. Aí todo mundo vai pegar o pé do presidente lá, né? É do texto. Mas, Zé Dan, é o seguinte. Eu tava aqui cortando o grama do meu jardim. Você não, né? Você tava olhando alguém cortar, né? Não, eu tava cortando e a minha Helen, que tá dormindo aqui do meu lado agora, ela ficou do lado. De repente ela levou um susto. Fez 30 uau, uau. Entendeu? Porque eu trupiquei, eu dei uma barbeirada e caí de costas num coqueiro. Sério? Entendeu? É. Agora, Zé Dan, por que que... Me diga uma coisa. Por que que... Ô, meu irmão, você tá trupicando até com o carrinho de cortar grama? É. Não, não, mas isso... Você tá barbeirando até com o carrinho de cortar grama? Mas, Zé Dan... Você barbeira com o seu carro. Então, barbeira e tal. Você entrou aí no pátio da Bandeirante e você derrubou a floreira. Foi. Não é? Por isso que eu não dirijo mais. Foi proibido para os meus filhos. Amassou uns 30 postes no seu trajeto. E agora tá... Só quatro caiennes. Tá barbeirando com o negócio de cortar grama, pô. Ô, Zé Dan, mas por que que... Eu não sei, eu não sei. Quando o cara... Por que ele é barbeiro? Barbeiro... Por que que o motorista é barbeiro? Eu não sei. Por que é barbeiro? Ora... Por exemplo, o Capelani... Quando você olha o Capelani, você fala... Pô, o cara barbeirou no cabelo do Capelani, né? Fez um corte todo esquisito ali. Não, o casamento dele acabou porque... Não, não fala bobagem, cara. Outro dia você falou essa bobagem aí. Começaram a ligar os tios dele. Não, eu tenho informação segura. O que que foi, meu filho? Eu tava no cartório. Não, não fala isso. O povo acredita, pô. Ah, eu adoro provocar que esse cara, viu? Não, mas você passa... Era nota 1, agora tá nota 9 e meio, viu, Zé Dan? Tá, tá brilhante. E ele agora tem um canal no YouTube. Não sei se a Maju e a Aline já viram. É o CAP do Capelani. E é CAP por causa de Capelani e por causa do clube Atlético Paranaense. Ele só fala do Atlético Paranaense. Então, e uma vez ele me convidou pra fazer esse troço que eu odeio. Que é podcast. Porque você tem que ir lá. Em casa, não tem problema, entendeu? Você liga aí, beleza, e fala de uma hora se precisar. E tenho 30 convites. 30. Mas não vou. Só fui no Mala do Denilson porque eu gosto muito dele. Ele é meu vizinho e mora no fundo da horta da minha casa, entendeu? E ele roubou muito vinho. A Dega Nossa fica perto do muro da casa dele. Ele pula, hábil como é. Tchuki, tchuki, tchuki. Só leva a pera manca. E fojo. Fojo também é bom, viu? Que isso. O Denilson tem vinho até do Vietnã, pai. Tem duas filhas lá. Imagina. Tem a Hanzun e a Chorão. Ele me mostrou as fotos. Chorão. Ele ganhou uma fortuna para jogar no Vietnã. Durou muito menos que a guerra. A guerra durou uns seis meses, um ano. E o Denilson... No Vietnã? Não, durou anos. Durou anos. Mas ele ficou um mês só lá. E a biscoitura... Não, teve uma briga. Teve uma briga no estádio, cara. E ele ficou meio assustado. Porque o negócio lá é... A briga é meio braba. Como é que era o chefe lá? Era o Chimiquinguim? Como é que era o nome dele? Você sabe isso. Rochimi. Aí. Tá vendo? Tá vendo, Maju? Mas lembra alguma coisa, viu, Maju? Zaidê lembra de tudo. Vamos apontar. Vamos. Mas o Denilson... Tá trilionário. Entendeu? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho muita honra de ter colocado ele no ar, no Band Mania, durante aquela Copa do Mundo da África do Sul. E ele deslanchou. Entendeu? O Vampeta também. O Vampeta tá contando história aí. A metade não é verdade, mas ele conta bem, né, Zaidan? E o Almaral? Ah, o Almaral... Meu grande amigo. O Almaral contando história demais também. É. Ele falando que o Almaral tem o olho caído, né? É. Aí ele disse que ele tava jogando no Japão e o cara não tinha percebido. Aí o cara deu uma pancada nele e ele caiu. E aí o cara que derrubou ele foi levantar ele. Muito educado. Um jogador japonês, né? Muito educado. Como todo japonês, né? Como todo japonês. Foi levantar o Almaral, aí olhou pro olho do Almaral assim e falou... Vixe! Ah, ele não fala vixe! O que que eu fiz? Igual o Fernando Pessoa. Fica ligado aí, hein? Fica velhaco, hein? É igual o médico do Claudiadão lá, né? É. Ei, coisa boa. Mas vamos lá aos jogos. Manuel Zaidan, o melhor da família Zaidan. É um jogo só, fechando a décima segunda rodada. Vamos lá? Vasco e Cuiabá. O Vasco da Gama vai empatar apenas com o Cuiabá. Esse Cuiabá, olha, ele está realmente jogando bem. Falar em Cuiabá. Volta o Deverson, hein? Então, o Deverson vai fazer pelo menos um gol. Olha aqui, ó. Pra terminar aqui, viu, Maju? Porque acontece o seguinte. Falando em Cuiabá, ontem foi sepultado o maior goleiro do sul de Minas Gerais. Cuiabano. Pois ele foi morar em Uberaba. Ele morreu em Uberaba. Entendeu? E foi lá pra Cuiabá e foi sepultado. Esse goleiro era tão bom, mas tão bom, que teve um clássico. Muzambim Esporte Clube contra a Esportiva de Guaxpé. Primeiro tempo estava 1x0 pra Muzambim e o gol do Cavadeira. Num passe do Ivan Surdão. 1x0 pra nós. Mas no segundo tempo eles botaram o Pachai e o Zeácula. As estrelas lá de Guaxpé. Aí, a defesa nossa lá, o Mirtinho Chupadinho, o Zé Esprita, derrubaram os atacantes lá. 11 pênaltis. E sabe o que aconteceu? Ele defendeu os 11. Viu, Zéida? O único goleiro do mundo que pegou 11. É corde. É corde. Pô, inatingível. Eu tenho foto com ele, cara. Entendeu? Dá uma olhada aí que fim levou Cuiabano. Cuiabano. É, mas era bom demais. Porque a gente, quando é moleque, a gente ficava atrás do goleiro. Ali no Alambrado, né? Aliás, é uma coisa impressionante a dificuldade de ser goleiro. Meu Deus do céu. Ô, Maju. Oi. Então, boa tarde pra você, viu? Boa tarde pra você, Milton. Prazer falar com você aqui. O prazer é meu. E a Aline tá se comportando bem, como sempre? Opa, certinho. Ela que toma conta aqui do Bandeirantes Acontece. Não, era a nossa chefa. Olha, um abraço pra vocês e eu volto oportunamente. Tchau. Um beijo. Outro. Agora, 4 horas e 14 minutos. Marca o relógio aqui do estúdio principal da Rádio Bandeirantes. Não saia daí. A gente volta daqui a pouquinho. Tchau. Tchau.